E aí galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende muito da hora que você estiver acompanhando esse vídeo. Eu sou educador de Israel, das fábricas de cultura da Zona Leste, mais precisamente da cidade de Tiradentes. E trago aí mais um vídeo no canal aí da TV Fábrica de Cultura, uma atividade de workshop, com uma aula de dança diferenciada com um pouquinho da técnica da dança pop, estilo que eu acabei de fazer aqui na intro para vocês verem. E tem como base a contração muscular, que também é um exercício, né? Então a gente vai utilizar a base da contração do bíceps, né? Para fazer a marcação do movimento e treinar um pouco já a musculatura a partir dessa base. Além dessa base, a gente tem uma marcação dos pés, que ajuda muito, né? E punho, a gente vai estar utilizando aí, certo? Então vão ser três marcações aí para vocês acompanharem o vídeo e tentarem praticar e treinar em casa, certo? Então, bora dançar? Então vamos na música agora, contra o bíceps. Então vamos na música. 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 28, 25, 26, 27, 27, 28, 26, 27, 27, 27, 28, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 29. Baixa, baixa agora. 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8. Frente. Back. Frente. Back. Frente. Back. Frente. Abreto e um. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. E real. Aújo. Baixa. Olha o punho. Ae. Se chegou até aqui, aí é só fazer a variação e dominar a contração aí, dançando a dança pop. Beleza? Isso aí. Certo, gente? Se chegar até aqui, conseguiram acompanhar bem essa prática de contração muscular, usando a dança pop, com esse movimento chamado Ticking, né? Então, dá uma praticada aí, certo? Se conseguir pegar legal, posta aí nas redes sociais aí, marca as fábricas de cultura, ou me marca, né? Pra gente estar podendo acompanhar vocês aí nessa prática. E continua seguindo as atividades lá nas redes sociais da fábrica, no canal TV Fábrica de Cultura no YouTube. E também no Instagram aí, certo? Acompanhando as atividades aí que os professores vêm fazendo durante esse período de workshop, férias. E também outros vídeos que foram feitos durante todo esse período de afastamento aí nas redes sociais da fábrica. Tá bom, gente? Então, quem pegou, aguardo no próximo vídeo, então, mais práticas aí pra vocês treinarem junto comigo, certo? Valeu, gente! Abraço! Abraço!